Um ônibus foi parar em cima de uma caminhonete após o motorista perder o controle da direção. Olha só que imagem inusitada. É, dentro do veículo havia passageiros que eram vindos, que estavam vindo da zona rural de Araçuaí. O Fantônio Pês está chegando. Fantônio, eu vi as imagens ali, impressionante, né? O ônibus ficou praticamente em cima da carroceria do carro, né? Bom dia pra você, Fantônio. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Agora, Nicomédias, você pensa bem que susto. Pensa bem que susto. Esse veículo, esse ônibus que faz linha entre Araçuaí e Gênero Chinô. Gênero Chinô é um distrito, uma comunidade que fica na zona rural de Araçuaí, quase chegando em Novo Cruzeiro. É aquela antiga linha da estrada de ferro Bahia Minas. E o motorista diz que saiu da rodoviária e ao fazer uma curva para a direita, a direção simplesmente travou. Há uma possibilidade de uma falha mecânica do setor de direção e aí o motorista virou passageiro. Agora, pensa bem, Nicomédias. Esse ônibus viaja mais um pouco, vai para a zona rural e essa direção trava em algum outro lugar. Aí vem a necessidade daquelas recomendações que a polícia sempre faz da manutenção do veículo, de estar sempre em dia, de verificar. Ainda bem, e agora vai ficar a discussão aí da indenização por danos materiais, porque esse ônibus bateu contra duas caminhonetes no centro de Araçuaí. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas foram apenas danos materiais, felizmente danos materiais. Ninguém ficou ferido. Mas que susto, hein, Nicomédias? Imagem impressionante, né? Agora, você falou uma coisa importante. Imagina se isso trava numa rodovia, né? Quer dizer, numa situação de curva, alto. Olha só como é que ficou o carro. Olha, o ônibus em cima do carro, completamente. Inusitado esse excedente, viu? Bem esquisitão. Olha. Obrigado ao fã Tony Pesso, daqui a pouco ele está de volta aqui no BG.